Olá, bom dia! A preocupação com o meio ambiente é constante. E uma das maneiras encontradas pela Fiat Automóveis em contribuir com a preservação é o desenvolvimento de novas tecnologias menos agressivas à natureza. Um bom exemplo disso é o Pario Weekend Elétrico. A preocupação com o meio ambiente é constante. Uma das maneiras encontradas pela Fiat em contribuir com a preservação é um pensamento voltado para descobrir novas tecnologias que sejam menos agressivas à natureza. Com este intuito, a Fiat desenvolveu, por exemplo, o primeiro carro a álcool do país e o primeiro a rodar com quatro combustíveis, o Tetrafo. Mas a Fiat sabe que o caminho é continuar pesquisando em diversas áreas. O projeto do carro elétrico tem como objetivo desenvolver novas tecnologias buscando dar ao país autonomia e agilidade na adoção deste tipo de solução. Fruto de uma parceria entre a Itaipu Binacional e várias outras empresas, a Fiat apresentou para a imprensa especializada o Pario Weekend Elétrico, um veículo que roda com energia 100% limpa, o que contribui para a redução de gás carbônico no ar. Um dos responsáveis pelo aquecimento global. O projeto visa tornar mais eficientes as principais características, o motor, a bateria e o veículo como um todo, buscando melhorar os aspectos de autonomia, velocidade máxima e tempo de recarga. Ter um carro nacional movido à eletricidade é uma grande vantagem, já que o Brasil se destaca como um dos maiores produtores de energia elétrica por meio das usinas hidroelétricas. Atualmente, há 158 usinas em funcionamento, entre elas, a maior do mundo, a de Itaipu. O carro elétrico, além de não poluente, pode utilizar toda a energia elétrica excedente produzida. Para abastecer o Pario Weekend Elétrico, basta que ele seja carregado em qualquer tomada de 3 pinos de 220 volts. Para que o veículo fique com carga completa, bastam 8 horas. Com isso, a autonomia é de 120 quilômetros. A recarga pode ser interrompida a qualquer momento, já que a energia, já abastecida, é preservada. Além disso, as baterias podem ser 100% recicladas, o que evita o problema de descarte de lixo. O Pario Weekend Elétrico tem um torque semelhante a de um modelo 1.0. Faz de 0 a 60 quilômetros por hora em 9 segundos e sua velocidade máxima é de 100 quilômetros por hora. Outro ponto que chama a atenção é o silêncio. O único ruído emitido ao rodar é o contato dos pneus com o solo. Visualmente, o Pario Weekend Elétrico é muito semelhante.